Qual a proposta do candidato da sua região? A gente começa hoje uma série de reportagens para apresentar para vocês o que os candidatos pretendem fazer para suas cidades. O Lucas do Liceu é de Itacoaco, Setuba e adivinha, a proposta dele voltada para a área da educação vai de encontro com o plano de governo de três dos principais governadores que disputam essas eleições. Nos planos de governo de Fernando Haddad, do PT, Rodrigo Garcia, do PSDB e Tarcígio de Freitas, do Republicanos, consta que o ensino médio precisa ser alterado. Segundo informações, a ideia é de que seja integrado o curso técnico para que o jovem já saia com uma profissão. Lucas do Liceu, candidato a deputado estadual pelo PP, levanta essa bandeira. Sou muito favorável ao novo ensino médio técnico, porque o jovem precisa aprender, além das matérias da escola, uma profissão. Quando ele aprende uma profissão, ele acha um caminho para a vida dele. É assim que a gente faz no Liceu Brasil, onde a gente já formou mais de 20 mil alunos bolsistas, nos cursos de administração, informática, eletricista, cabeleireiro, manicure. Então a gente dá para o jovem um conhecimento e ele consegue aplicar e ganhar o dinheirinho dele, a renda dele, que vai ajudar na casa dele. Então nós precisamos dar oportunidades para o jovem estudar, se capacitar e conseguir gerar renda para a família dele. E os candidatos que estão aí na sua cidade, são da região? Conhecem o que precisa de fato para o desenvolvimento? Olha, nestas eleições, votem em candidatos que você encontra na padaria, que você encontra no mercado, que você vai encontrar na pracinha, que saiba de fato o que fazer e trazer recursos para o desenvolvimento do seu bairro, da sua cidade. Quem é do Alto Tietê, vota no Alto Tietê. O Alto Tietê, ele não tem partido, mas o seu voto tem, faça valer. Acompanhe aqui na Rádio Guardiã até o dia 2 de outubro, os principais candidatos com propostas voltadas para o desenvolvimento regional. É a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo, é a Rádio Guardiã. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.